E aqui o barato é louco, estou sem disposição para treinar hoje, mas preciso fazer o meu trabalho aqui para conseguir conquistar o que eu quero que está no palco da Olimpia. Então se tu quer fazer um treino comigo, fazer essa pegada aqui, pode tirar esse treino da minha boca e dar mil por cento do teu para poder fazer valer a pena do meu tempo, fechou? Você quer ou não quer agarrar essa oportunidade de treinar com o cara? Então mostra para mim e mostra para ele, se está atrapalhando o treino do cara, faltando duas semanas. Entendeu qual é o espírito agora? E aí? Vambora, faz força! Bora! Bora! Mais cinco! Tem que vir uma galera daqui e dar uma organizada nisso aí, porque o moleque está fazendo o trango, e aí está disponibilizando o mantimento dele, que é o frango e a galera quando ele sai, pelo que ele diz, o relato que ele diz, está pegando o frango dele. Então acaba saindo meio que do controle do moleque. Fala galera, hoje a gente vai fazer um treino darkness pesado, o Brunão faltando duas semanas para competir. Ele está daquele jeito que o cara precisa chegar, motivar, espancar, elevar o nível, sugar o máximo dele. E eu vou convidar o Shaolin para participar desse treino, para ele ter essa real experiência de um atleta darkness, faltando duas semanas. Cara, vai ser surreal. Confere comigo. E aí mano, o que você está fazendo aí? Treinando na barrinha. Bora fazer um treino de braço com o Brunão, faltando duas semanas para ele competir, o cara está extremamente motivado, ele quer deixar a alma dele nesse treino aqui, entendeu? Porque a gente vai gravar e ele quer mostrar para os adversários dele, cara, que os caras vão ter que deixar a alma também para vencer ele. Bora, bora, vai ser um pouco difícil. Mas eu vou dar o meu melhor, né? Como o Cruz falou aí, vai ser o tamanho do cara ali, mano. Treino de braço com cara profissional, ele vai ser um pouco difícil. Mas bora lá com esse desafio. Vai fazer feio, hein cara? Um monte de gente queria ter essa oportunidade, faltando duas semanas, de treinar com um atleta que vai estar com os melhores do mundo no palco, hein? Vai representar? Bora, bora. É uma responsabilidade tanto, né? Tipo, tem que me representar de onde eu venho, no Acre, né? Tipo, se eu arregar, pessoal, amor. O Shaolin, em vez de sair daqui para ir para São Paulo para fazer feio, foi embora para cima. Não vou arregar não, bora. Bora lá, então. Desafio é comigo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai atrapalhar meu treino inteiro, duas semanas para finalização, que eu vou simular aqui que é iniciante. Não sei se vai dar bom esse treino não, mano. Tenho certeza que nessa pegada que ele está indo vai me prejudicar. Ou a gente interrompe, tu puxa o treino dele, ou então tu puxa o meu e depois faz o treino dele, porque nessa pegada dele o bagulho não vai, mano. Ô meu, eu estou te dando uma puta oportunidade de treinar com atleta profissional, você está aí de frescura? Você quer ou não quer agarrar essa oportunidade de treinar com o cara? Então mostra para mim e mostra para ele, você está atrapalhando o treino do cara, faltando duas semanas, porra. Bora, bora, vou treinar, vou dar o melhor de si, sei que vai ser difícil, mas bora lá, desafio é comigo mesmo. O que eu tenho para te passar aqui é a minha visão de 10 anos de competição já, entendeu? É que a gente precisa fazer o que tem que ser feito todo dia, acordar todo dia no mesmo horário, dormir no mesmo horário, cumprir as refeições do dia, vir aqui dar o máximo todos os dias, entendeu? Todas duas semanas de competir e aqui o barato é louco, entendeu? Estou sem disposição nenhuma para treinar hoje, mas preciso fazer o meu trabalho aqui para conseguir conquistar o que eu quero, que está no palco da Olimpia. Então se tu quer fazer um treino comigo, fazer essa pegada aqui, mano, pode tirar esse treininho meia boca aí e dar mil por cento do teu para poder fazer valer a pena do meu tempo, fechou? Fechou. Então eu vou dar o melhor. É isso, então vamos embora. Um, dois, três, quatro, três, dois, dez, um, nove, dez, um, dois, bora! Três, quatro, bora! Bora! Oito, vamos? Bora! Um, dois, três, dois, bora! Um, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, bora! Um, dois, três, três, dois, bora! Bora, bora, bora! Duas semanas, vamos! Bora! Não deixa nada aqui! Mais cinco! Bora! Três, dois, um! Entendeu qual que é o espírito agora? Vambora! Faz força! Bora! Três, dois, três, seis, quatro, seis, oito, nove, bora! Bora! Duas! Uma! Boa! Seis, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro! Seis, quatro, seis, seis, oito, seis, oito, sete, oito, seis, oito, sete, oito! Isso ajuda! Vamos! Duas! Uma! Boa! 2, 3, 4, ok. Bora! Mais 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4. Boa! Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Quatro. Vamos. Vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E aí, Shaolin? Você já fez alguma vez algo parecido com esse treino de hoje? Não. Não? Não. Então eu vou explicar pra você. Esse treino, ele se chama Triset. O treinador do Bruno, ele costuma trabalhar muito e ele não intitula Triset. Ele intitula séries gigantes. Então esse treino, como eu convidei você pra treinar com o Bruno, é um treino para o Bruno. Eu sei. Mas qualquer um pode realizar respeitando a carga e respeitando a técnica. O que que consiste esse treino? Aqui a gente tá trabalhando uma rosca direta, com a pegada um pouco mais aberta. Vamos pra variação de bíceps na corda, que é um movimento mais fechado. E finalizamos na pegada, na largura do ombro. Descendo só até o joelho e comprimindo. Pra trabalhar bem o bico. Então, são três estímulos que vão trabalhar porções diferentes do bíceps. Então, esse é o treinamento que a gente tá realizando hoje. E você, como você relatou pra mim, você iniciou na academia com a gente. Então você vê que qualquer pessoa pode fazer o mesmo treino de um atleta profissional. Claro, respeitando a carga, respeitando a intensidade, com cautela e segurança. Um, dois, um, três, bora, quatro, cinco, seis, quatro, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, deu um, seis, sete. Tem demais. Bora. Dez. Um, bora. Dois. 1, 2, 3, 4, deu! 4, 7, 8, vamos! 2, bora! 3, bora! 5, 6, 7, vamos! Ai, caralho! Deixa cair! 2, 3, 4, boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Monsão, cada treino conta como se fosse um passo. Cada repetição conta como se fosse um passo. Então você vai fazer 15 repetições, 15 repetições e 15 repetições e vai mostrar para esse cara quem quer mais esse título. E é você. Bora, mano. A CIDADE NO BRASIL Cada repetição é um prego no caixão do adversário. Bora! Bate forte. 1, boa! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só assim. 1, bora! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bora! 1, bora! 2, 3, 4, 6, 7, 8, 108, 10. Bora! 2, 3, 4! Aqui é Darkness, irmão Missão dada é missão cumprida Você tá vendo o que esse cara representou aqui agora? O que ele fez? Faltando duas semanas pra competir Sem comida Literalmente na merda E o cara veio aqui e deixou o trabalho bem feito Isso pra você tem que servir de inspiração Entendeu? Que toda dificuldade que ele tá passando Ele tá mostrando pra ele mesmo Que ele vai vencer A mente dele tá tentando fazer com que ele para Mas ele continua Entendeu? Então que isso sirva pra você Todos os dias que você levantar e vir pra cá Que você lembre dessa experiência que você teve com o Bruno hoje Que nem ontem Ontem eu tava na cama Meio dia, eu acho Era meio dia Tava desanimado Não tava praticamente descansando, dormindo O Damasceno foi lá Pô, bota treinar, pô Bota treinar, né Tu foi inspiração pra muitos aí Agora que tu vai desistir Aí me motivou ali naquela cena Me acordou pra eu vir treinar, né Aí, pô Tipo, as pessoas hoje em dia é uma inspiração pra gente, né Um pouco de motivação Que nem ontem ele me deu um pouco de motivação Pô, pra eu vir treinar, pensar na família E, pô Não tinha que desistir agora Que eu tava já Quase no começo A ideia do que eu te falei lá no início Não foi nada pra te desmotivar Foi realmente pra poder Fazer com que você entenda A quantidade de massa de pessoas Que hoje você atinge De onde você saiu Da tua família De pessoas que não tem essa oportunidade De estar aqui dentro Quando eu comecei lá atrás Nove anos atrás Do cruz Mais tempo ainda A gente não tinha essa oportunidade De início A gente teve que Treinar um caminho muito grande Mostrar muito trabalho Pra poder ter uma oportunidade Então, pra mostrar pra você Que isso aqui é único Você pode Usufruir isso aqui Da melhor forma possível Você não desista do teu sonho A mensagem que eu te passei no início Entre aspas Muita gente iria desmotivar O cara porque ele é profissional Ele tá falando que não dá pra eu fazer um treino com ele Mas não A ideia era Realmente saber Se você ia puxar O teu 100% Dentro do treino E depois das palavras Você puxou o 100% Junto com o cruz Era isso que eu esperava de você Então eu espero Estar trazendo Mais motivação pra você Que você não desista do teu sonho Eu tenho certeza Que com a quantidade de pessoas Tem você como inspiração Dentro da tua cidade E o pessoal que acompanha Todo o seu trabalho na mídia Fechou? Fechou É isso aí